Nesse vídeo eu vou te dar uma dica muito quente, muito poderosa, que você vai deixar o seu parceiro ou sua parceira pirado por dois motivos. Olá, meu nome é Paulose, eu sou especialista em atos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida, conquistando a vida plena que você merece. Eu vou te ensinar agora uma frase muito simples, porém muito poderosa, que vai deixar o seu parceiro ou sua parceira pirado. Queremos saber e o que mais vai despertar o gatilho da curiosidade. Hum, cara, se isso está legal, mas espera aí, o que mais que ele gosta, o que mais que ela gosta? Você vai deixar aquela pulga atrás da orelha, a pessoa vai ficar se perguntando assim, o que mais? Do que será que ele ou ela está falando? E vai ativar dois gatilhos mentais muito poderosos, que é o gatilho do poder e da curiosidade. E é muito simples fazer isso, usar essa frase, não precisa de nenhuma habilidade ou conhecimento especial. É uma pequena frase que você vai dizer num momento específico que eu vou te ensinar. Vamos lá então, você vai fazer o seguinte, a hora que o seu parceiro ou sua parceira estiver fazendo algo que você gosta, no momento que vocês estiverem a sós, pode ser no ato sexual, pode ser num momento de mais intimidade, a hora que está acontecendo um carinho, a hora que vocês estão mais próximos, você vai dizer a seguinte frase, mas precisa ser exatamente no momento em que a pessoa estiver fazendo algo. É um carinho, é um beijo diferente. Não sei, qual é aquele momento que você gosta, que a outra pessoa faça algo diferente? Ou, às vezes a pessoa não está mais habituada, sabe? Quando virou rotina, quando não existe mais aquela paixão no relacionamento sexual ou no dia a dia. Então, quando a pessoa fizer, no exato momento que ela estiver fazendo um carinho especial ou algo diferente, você vai falar assim pra ela, Eu adoro quando você faz isso e outras coisinhas mais. Então, repetindo, quando a pessoa estiver fazendo algo que você gosta, você vai falar assim, Eu adoro quando você faz isso e outras coisinhas mais. Polozzi, por que que essa frase, ela é poderosa? Por dois motivos. Primeiro, você está dando um feedback positivo pra pessoa, reafirmando que você gosta e que ela está no caminho certo, que ela está acertando. E por você afirmar isso pra ela, é como se ela fosse elogiada, ela está recebendo um elogio. E quando você elogia uma pessoa, você atende uma necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de reconhecimento. Segundo a pirâmide de Maslow, das necessidades básicas do ser humano, na base da pirâmide, a primeira necessidade é a fisiológica. De ir no banheiro, de comer, de descansar. Se a pessoa não conseguir atingir essa necessidade, ela pira. Logo em seguida, vem a necessidade de segurança. Eu preciso me sentir seguro, eu preciso saber que eu vou ter o que comer hoje, que eu tenho um lar pra morar, que eu não vou ser assaltado, que eu vou conseguir pagar as contas. Então, depois que as pessoas atendem essas necessidades, na base da pirâmide, vem a primeira necessidade psicológica, que é a de reconhecimento. E as pessoas, elas não recebem esse reconhecimento. O que é mais comum no relacionamento? A crítica, depois de um tempo. Depois que passa lá o período da paixão, a pessoa começa a criticar, ofender, apontar. E é difícil ter o elogio. Então, quando a pessoa estiver fazendo algo ali, que você gosta que ela faça, fala essa frase, porque isso vai reforçar o comportamento positivo nela. Ela vai aprender, vai falar assim, ah, então, ah, é isso que ela gosta. Dessa forma, ela vai aprender, e ela sempre vai continuar fazendo esse comportamento que você gosta. O seu parceiro ou a sua parceira não saber do que você gosta no relacionamento, ou ao contrário também, às vezes tem algo que essa pessoa gosta e você não sabe. Isso é um dos maiores motivos de insatisfação dentro do relacionamento. Só para você ter uma ideia, durante a minha carreira, nos últimos seis anos, eu já tive a oportunidade de treinar mais de 200 mil pessoas. E na imersão da polose, por exemplo, a gente trabalha com muitos casais. Para você ter uma noção, muitos deles relatam, vem pedir ajuda, a gente faz pesquisa, onde mulheres, olha só, as mulheres relatam que nunca tiveram um orgasmo no relacionamento, em relacionamentos de 10, 15, 20 anos. A empresa Durex, que faz camisinha, eles fizeram uma pesquisa no Brasil, entrevistando mil mulheres. Dessas mil mulheres, 78% nunca tiveram um orgasmo, ou seja, a maioria das mulheres não consegue ter um orgasmo no relacionamento. É por isso que vai esfriando, porque qual é a vontade que eu vou sentir de fazer sexo, de ter o relacionamento sexual, se eu não tenho prazer no lado da mulher? E o que falta muitas vezes é ela falar, falar, olha, eu gosto assim, faz assim. Na hora que o parceiro está fazendo, por exemplo, é falar, é desse jeito. Para quê? Para reforçar o comportamento e ele entender, aprender o que você gosta. Esse é um exemplo dentre tantos. E essa pesquisa, às vezes, quando eu vi, eu assustei, mas eu fui pesquisar mais. Se você colocar no Google, por exemplo, sobre isso que eu estou falando, mulheres que nunca tiveram um orgasmo no relacionamento, você vai ver outras pesquisas que rodam nessa média de que só 25% das mulheres experimentaram um orgasmo no relacionamento. Então, você falar essa frase, eu adoro quando você faz isso, e outras coisinhas mais, você vai reforçar o comportamento. A pessoa vai entender e vai fazer sempre da forma como você gosta. E o segundo motivo do porquê essa frase é poderosa, por causa dessa parte aqui, e outras coisinhas mais. A pessoa vai entender primeiro que o que ela está fazendo está bom, ela vai se sentir poderosa, eu estou acertando, é um feedback positivo. Só que ela vai ficar na cabeça assim, hum, o que será mais que ele ou ela gosta? Vai ficar se perguntando, vai despertar o gatilho da curiosidade, e depois, essa pessoa vai te perguntar, viu, mas o que mais que você gosta? E é uma excelente oportunidade para você dizer, isso vai abrir o diálogo entre o casal para conversar sobre o que não está legal poderia melhorar, ou o que você faz que você poderia fazer ainda mais. Você está vendo essa oportunidade que você tem? Muito conflito de relacionamento é por causa da ausência da comunicação, porque o casal não se comunica da forma certa. E essa frase poderosa vai fazer então com que essa pessoa faça esse comportamento mais, sinta poder, porque ela está acertando, e ela vai te perguntar, peraí, o que mais que você gosta? Agora eu vou trazer outro exemplo de como você pode aplicar essa frase. Faz o seguinte, a hora que seu parceiro estiver lavando a louça, que é um comportamento que você gosta, vai no pé do ouvido dele e fala assim, adoro quando você faz isso, e outras coisinhas mais. Aí a pessoa vai sentir poder, poxa, estou acertando. E ela vai perguntar, o que mais que você gosta? Aí já aproveita, pega a vassoura e dá para ela varrer a casa. Ou ao contrário, também funciona. Se você estiver de boa assistindo seu futebol, e de repente sua mulher vem e traz cerveja com salame cortadinho para você acompanhar. Aí você fala para ela, adoro quando você faz isso, e outras coisinhas mais. Agora então, é entrar em ação. Assim que você tiver a oportunidade, usa essa frase e depois comenta. Comenta qual foi o resultado que eu quero saber. Estou curioso para saber qual vai ser o resultado no seu relacionamento. Você gostou desse conteúdo? Você gostou dessa dica? Dá um like então para eu saber que você gostou, se eu estou agregando valor para você. E aproveita e se inscreve no canal. Clica aí nesse botão vermelho em inscrever-se e assim que você clicar vai aparecer um sininho. Ativa o sininho. Clique em cima do sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo para te ajudar a ter uma vida plena, para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. E para a gente finalizar essa conversa, me segue no Instagram. Escreve lá polose__oficial. Eu estou sempre postando dicas, mostrando o meu dia a dia com a minha esposa, a gente sai para dançar, os meus filhos e eu vou te ajudar também a construir essa vida plena. Entra lá então polose__oficial e me segue. Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí